O Canadá bateu 40 milhões de habitantes, sim, chegamos à marca dos 40 milhões, um país que está aí cada vez trazendo mais imigrantes, e se você não sabe, até final de 2025 o governo está com uma meta de trazer mais 1 milhão de pessoas, então fique ligado porque é a sua chance. Eu sou o Matt Gazola e você está no canal mais claro e direto do YouTube quando o assunto é Canadá, e vocês podem ver aqui que eu não estou na cidade de Montreal, não, eu estou em Boucherville, é uma cidade próxima a Montreal, então se você não me acompanha no Instagram, é o Matt Gazola, você sabe que o meu primo está me visitando aqui na cidade, veio passar uma semana, então a gente pegou um carro e está dando uma volta aqui pela redondeza. Mas o que eu quero te falar é que, como o meu primo veio de turista, o Canadá recebe também milhares e milhares e milhares, se não milhões, de turistas todos os anos. Mas, mais forte que o turismo aqui, eu acho que é a vontade das pessoas imigrarem para este país. E sim, o Canadá é um país muito aberto à imigração, então temos aí, está entre os tops países, uma vez eu já fiz uma lista dos 10 países que mais recebem imigrantes, o Canadá é um deles, recebe muitos imigrantes, porque são muitos programas de imigração. E o que esses imigrantes estão buscando nesse país? Isso aqui, qualidade de vida. E agora, o que chamou também a atenção do meu primo, e eu vou usar dessa percepção dele para passar para você as informações também, é que realmente aqui, classe média, ou seja, você não precisa ser rico, se você tiver uma classe média, digamos aí que você ganhe um pouquinho mais que um salário mínimo por mês, se são duas pessoas em casa então, um casal aí ganhando um pouquinho mais que um salário mínimo por mês, cada um, você tem uma vida que no Brasil seria a vida de rico, digamos assim, né? Então você tem acesso a muitas coisas aqui no país. Se você também me segue no Instagram, você viu aí que ontem, né? Depende de quando esse vídeo vai ao ar, mas no sábado, então no sábado, dia 23 de junho, teve aqui a Festa Nacional do Quebec, né? Onde o Quebec comemora aqui uma data comemorativa para a província do Quebec. E aí teve festas e shows e atrações pela cidade, então essa cidade tem muito acesso, né? As pessoas têm muito acesso a eventos gratuitos aqui, então elas realmente aproveitam. Por isso que muita gente quer vir para o Canadá, porque é uma das cidades top em qualidade de vida. A gente sempre tem aí brigando, né? Cidades entre Canadá e Austrália pela qualidade de vida. Então você aqui, com um salário médio, você já vive muito bem. Agora, é muito esperto isso do Canadá fazer, e como eu te falei, até 2025 tem vídeo no canal sobre isso. Temos uma meta de imigração do governo canadense, que seriam meio milhão de pessoas por ano em 2023, 2024, 2025. Então até final de 2025, o Canadá quer trazer mais de um milhão de pessoas para cá como residentes permanentes. Isso é uma jogada genial do Canadá, porque ele sabe o que falta nos outros países, né? Falta segurança, falta qualidade de vida. Então o que o Canadá está fazendo é trazendo, importando cérebros, importando mão de obra. Então isso é triste para os nossos países, né? Mas feliz para o Canadá, porque o Canadá é muito esperto. Então ele fala, ó pessoal, se você for qualificado, seja por meio de educação, seja por meio de um trabalho manual, né? Técnico, nós queremos você aqui no nosso país. Então para isso que existem os programas para trazer para cá pessoas. Então é como a galera vaza do Brasil, uma fuga de cérebros, né? Pessoas que são formadas no Brasil, experiência de trabalho no Brasil, já falam outro idioma, por exemplo, e vem aqui para o Canadá. Então fortalecer o mercado de trabalho canadense. Isso por quê? Porque aqui no Canadá tem uma lacuna grande, né? No mercado faltam trabalhadores. Isso não é balela, eu digo para vocês. Mas aí sempre tem um que vem comentar, se falta então, por que não deixa todo mundo entrar? Eu, se for aí, só me falta um emprego. Cara, o Canadá não quer qualquer um. Entre na sua cabeça isso, sinto muito. Você tem que se qualificar. E eu já falei isso, seja por nível educacional, ou seja por trabalho manual, trabalho técnico. Você tem que ser bom num trabalho técnico. Só que não adianta você ser bom num trabalho técnico se você não consegue se comunicar no idioma principal aqui do país, que é o inglês. Claro que agora eu estou aqui numa cidadezinha de Quebec e o francês é muito mais forte. Mas para o Canadá, o mínimo, mínimo que você deveria estar preocupado é o inglês, ok? E tem muitas maneiras de você entrar aqui, né? Infelizmente tem muita gente que só tem a condição de uma oferta de trabalho. Porque não tem a grana necessária para investir numa educação aqui, que é um dos caminhos principais que levam à imigração aqui nesse país. O governo desenha isso para que isso aconteça, né? Para qualificar a pessoa, colocá-la no mercado de trabalho e aí ela virar residente permanente. Mas tem muita gente que não tem essa condição financeira. Só que aí tem que estudar idioma, que é de graça na internet, beleza? Mas claro, se você quer conhecer as suas possibilidades, e novamente, se você tem um domínio, pelo menos intermediário do idioma, e tem uma grana legal, digamos aí, com padrões brasileiros, você tem uma reserva financeira legal, você pode traçar o seu caminho direto. Ou seja, você pode vir para cá sem necessitar de um fator externo. O fator externo é que uma empresa te contrate. Então, sempre ficar esperando isso, sem saber se isso vai acontecer ou não, você consegue fazer um investimento de vir para cá, estudar e trabalhar legalmente no país. Ainda mais se você for casado, onde um estuda e o outro tem a possibilidade de visto de trabalho. E isso é que vai levar vocês lá na futura residência permanente, na imigração canadense. E como é que você faz esse direcionamento? Como é que você descobre o seu perfil e quais são os caminhos possíveis que você pode entrar aqui no país? Você entra no meu site. Então, você entra lá em www.metgasrola.com e você vai conversar comigo, ok? A gente vai conversar, a gente vai analisar o seu perfil. Então, você preenche um formulário, analisa o seu perfil, a gente vê as possibilidades de acordo com o seu objetivo aqui no país e a gente vai traçar uma estratégia para você e você vai tirar isso do papel ou tirar só do sonho. Muita gente fica só sonhando, vendo vídeo de YouTube e não toma atitude. Então, pode falar comigo, assista os depoimentos lá no site, dá uma olhada lá no material que você vai ter essa conversa comigo e você em pouquíssimo tempo, a partir de agora, você estará aqui aproveitando essa qualidade de vida. Até porque a gente tem aí o Express Entry, vocês viram, eu postei vídeo aí, sofreu alterações, agora tem certas profissões em demanda aqui no país que a pessoa só precisa de, no mínimo, ter seis meses de experiência de trabalho comprovada nessas funções. Obviamente, tem os outros requisitos, né? Idade entra, nível de inglês ou nível de francês, anos de experiência de trabalho não, porque são seis meses no Brasil, ok? Mas nível educacional, tudo isso conta pontos para a pessoa e ela pode se qualificar para uma imigração direta, assim como os programas provinciais. Então, a galera que tem habilidades técnicas aí, tem conhecimentos técnicos, tem trabalhos manuais, braçais, digamos assim, vocês, cara, deveriam estar focando no idioma, seja no inglês ou seja no francês, escrevendo currículo, carta de apresentação e disparando para cá. Inclusive, eu estou pensando em fazer um curso aí sobre aplicação de job offers aqui, né? Como conseguir a sua job offer aqui no Canadá. Estou pensando em escrever, na verdade, já comecei a escrever esse curso, talvez seja interessante. O que vocês acham? Se você acha isso interessante, se você gostaria disso, coloca aí nos comentários para eu saber, porque daí eu mantenho vocês informados, beleza? E sempre quando vocês veem vídeo aqui no canal para ajudar o canal, para ajudar eu a trazer esse tipo de informação para vocês, deem like aí, compartilhem com quem vocês puderem esse vídeo e, claro, se inscreva no canal, porque daí você não fica perdido, ok? Só para vocês terem uma ideia da qualidade de vida, então a gente está aqui, aqui é um beach club, né? Um beach bar aqui que o pessoal daqui a pouco deve começar a chegar, porque está cedo para caramba, são 10 horas da manhã. Então isso aqui depois deve ficar muito legal, o pôr do sol deve estar maneiro e aproveitando a cidade de Quebec. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui, meu primo está aí visitando, a gente alugou um carro, para você ter noção da qualidade de vida aqui, a gente alugou aquele carro ali, aquele pequeno carro ali, um Tesla. Então nós alugamos o Tesla, está ali meu primo ali dentro. E quanto que saiu o aluguel desse carro, só para vocês terem uma ideia, com o seguro, que a gente colocou seguro, vai que dá uma treta, foi 155 dólares. Então 155 dólares por 24 horas de carro, é menos aí de 7 dólares a hora do aluguel do carro. E você trabalhando aqui, usando um exemplo de quem ganha o salário mínimo, que ganha 15,50 por hora, olha aí, metade do teu salário por hora você consegue alugar um carro desse. E você consegue passar um dia aí com o carro. Então isso é sim qualidade de vida. Se você quiser comprar também o carro, você vai comprar muito mais barato que no Brasil, e com muito mais facilidade de pagamento, que é que os juros não são abusivos. Beleza? Então fale comigo, entre no meu site, metgasola.com, vamos conversar, vamos criar um direcionamento para você, para você largar aí desse sonho, só sonhar e só pensar sobre Canadá, e de fato vir para cá e começar a viver a sua vida aqui no país. A gente se vê na próxima, se cuide e um abraço!